Oi pessoal, então, voltando aqui de um período de recesso, vou fazer este vídeo aqui sobre um texto que acabou de sair, não acabou de sair não, faz tempo já, 13 de fevereiro, acabei de ver ele sendo tweetado, e aí eu vou comentar um pouco. Então, aqui está falando de mensagens sociais com o Alixir em community. Então, community não é a comunidade, não tem nada a ver com a comunidade de Alixir, é uma empresa chamada community. Então, uma coisa que eu acho muito interessante é que no site da linguagem Alixir tem uma série de estudos de caso, né? Exemplos de empresas que usam Alixir em produção, assim como a gente faz lá no nosso podcast Alixir em Foco, em que a gente entrevista pessoas que usam Alixir em produção, o próprio criador da linguagem, está aqui com o neninho, mas dá para ver que é o José Valim, o criador da linguagem, ele entra em contato com essas empresas, provavelmente ele já tem contato com algumas das pessoas dessas empresas pelo trabalho dele mesmo lá no gerenciamento da linguagem Alixir, e aí a partir disso ele escreve blog post. Por sinal, até uma iniciativa da Cristine Guadeloupe é fazer isso lá no site do podcast Alixir em Foco. Então, se você quer contar para o mundo no site do Alixir em Foco, alixiremfoco.com, sobre como a sua empresa usa o Alixir em produção, além da possibilidade, claro, de falar no nosso podcast, que a gente só não entrevista mais porque somos limitados em tempo, mas todo mês está saindo um episódio, na primeira e quarta-feira do mês, a gente gostaria também de ouvir relatos em texto. Então, eu vou ler aqui e comentar. Então, Community é uma plataforma que permite comunicação instantânea e direta com as pessoas que você quer alcançar, usando a simplicidade da mensagem por textos. Usado por nomes como Paul McCartney, Metallica e Barack Obama, Community conecta pequenos negócios, estrelas, indivíduos de alto perfil, celebridades, talvez seja uma tradução melhor, diretamente com suas audiências. Community é Powered, né? Como é que eu traduzi? Traduzo Powered. Vou dizer assim, tem o ecossistema de Erlang por trás, com Alixir e RabbitMQ tendo papéis centrais. Então, o RabbitMQ é um... Não sei qual seria o termo, um serviço, uma biblioteca, que é escrita em Erlang, mas tem forma de você usar com várias linguagens, pelo jeito eles usam com Alixir. Este artigo dá uma visão geral do sistema e das ferramentas usadas para gerenciar picos de milhões de usuários causados por eventos como o Institut. Então, isso aqui foi em 23 de setembro de 2020. Então, Barack Obama, ex-presidente americano, tweetou. Vamos tentar algo diferente. Se você está nos Estados Unidos, mande-me uma mensagem... Opa! Abriu aqui para mim uma coisa que não deveria ter aberto, o tweet. É, interessante. Quando você clica, ele abre, mas vocês não vêem, né? Mande-me uma mensagem no número... Obviamente, este aqui não é o número pessoal do Barack Obama, mas é um número que você podia mandar uma mensagem. E ele queria ouvir como você está indo, o que está na sua mente, como você está planejando votar este ano. Eu estarei em Taut... Ele colocou uma imagem, então eu vou ter que parar o compartilhamento e compartilhar novamente a tela, a janela aqui. Acho que vai ficar mais fácil. Vou compartilhar a tela cheia. Pronto. É, a foto é somente ele e a Michelle Obama olhando para o celular. Não ajuda muito. Não apareceu aqui nesse... Nesse aqui. É, é legal que dá para ver a Elixir Conf, 12 a 15 de outubro de 2021. Então, os primeiros passos com a Elixir da Community. Thomas Kossi e Hustin Zarabim foram os dois engenheiros por trás da implementação... Deixa eu aumentar aqui a fonte, que está muito pequena. Ficou bem melhor assim, né? Então, é interessante. Eu nunca ouvi falar desses caras aqui em palestras, mas, claro, eu não sei o nome de todo mundo que apresenta palestras em Elixir Conf, em Code Bean. Mas eu não lembro desses dois apresentando nada. Eu lembro do nome de uma pessoa dessa empresa Community. Quer dizer, eu lembro que alguém que eu já vi em algum evento era da Community. Eu não vou lembrar o nome dessa pessoa agora. Então, Thomas Kossi e Hustin Zarabim foram os dois engenheiros por trás da implementação inicial de Community. A companhia estava pivotando de um produto que eles tinham escrito em Go. Interessante, né? Então, esse aqui é um exemplo que a gente viu na comunidade recentemente, casos de... Ah, a pessoa estava com Elixir, mudou para Kotlin. Quer dizer, a empresa, né? Nesse caso, foi a empresa que mudou de Go para Elixir. E eu acho que isso é perfeitamente normal e aceitável. Cada empresa vai decidir que linguagem usar, que bibliotecas usar, baseado em uma série de fatores. No caso, eles mudaram para Elixir a partir de Go. Eles sentiram que a linguagem, que o Go, né? Não era suficientemente expressiva para os produtos que eles estavam construindo. Então, quando eles encararam o desafio de desenvolver uma plataforma de mensagens sociais em cima do SMS, eles estavam abertos a tentar uma stack, né? Uma pilha de ferramentas diferentes. Então, isso aqui é interessante também, talvez, pelo caso dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente sabe que todo mundo tem o WhatsApp. Agora, muitos estão também tendo o Telegram. Alguns largaram o WhatsApp pelo Telegram. Outros, como eu, estão no WhatsApp, estão no Telegram. Passei até uma época usando o Sino, porque tinha colegas que queriam usar o Sino. Mas lá nos Estados Unidos, muita gente ainda usa o básico, que é o SMS. Então, seu primeiro encontro com o Alixir, desses dois desenvolvedores aqui, engenheiros, né? Eles chamam de engenheiros. E eu estou supondo que sejam engenheiros homens pelo nome, mas realmente não tenho certeza. Seu primeiro encontro com o Alixir foi um encontro casual. Eles estavam conversando. Ih, caiu aqui tudo. Acontece, né? Não, mas está tudo certo. Seu primeiro encontro com o Alixir foi um encontro casual. Eles estavam conversando sobre os desafios à frente deles, quando seu roommate, colega de quarto, mencionou Alixir. Roommate, né? Eram engenheiros que estavam num apartamento, numa casa, dividindo com outras pessoas. Logo depois que esse roommate mencionou Alixir, as coisas começaram a clicar. Eles ambos tinham um background em física. Então, eles acharam o paradigma funcional bastante intuitivo. A máquina virtual de Erlangue também tem suas origens nas telecomunicações. E eles estavam construindo um produto centrado nas telecomunicações, o que deu a eles mais confiança. Além do aspecto tecnológico, eles também começaram a ser ativos na comunidade de Alixir. Thomas relembra. Começamos a participar dos mitávios de Alixir, acontecendo aqui em Charanuga. Ah, que interessante. Charanuga, a cidade onde o Bruce Tate mora. Então, possivelmente, o Bruce Tate conhece essas duas pessoas. Encontramos muitos desenvolvedores, escutamos sobre casos de produção e aprendemos como companhias como o Bleacher Report estavam usando o Alixir em escala. Então, isso é muito importante. A gente sabe, né? Você vai tomar uma decisão de usar ou não a linguagem. Tem as empresas que são meio que pioneiras, né? Opa, não conheço muito bem, mas vou usar. E tem aquelas, opa, uma empresa conhecida já usou, vou usar também. Então, isso parece ter sido o caso aqui do Cumin. Viram o Bleacher Report, que, se não me engano, tem um caso do Bleacher Report no site, decidiram usar também. A partir de então, eles... É que essa expressão em português não fica muito legal traduzida, né? Mas eles estavam convencidos de tentar Alixir. Então, eles não decidiram já que iam usar, mas pelo menos tentar. Começaram o seu protótipo em janeiro de 2018 com o objetivo de receber, né? Fazer o onboard de dezenas de usuários. Eles estavam aprendendo Alixir enquanto estavam desenvolvendo o sistema e alcançando e chegando a seus usuários em potencial. Seu primeiro desafio foi em maio de 2018. Ah, só uma observação. Não tenho certeza que a melhor tradução de reaching out é alcançando seus usuários em potencial. Seu primeiro desafio foi em maio de 2018, então, quatro meses depois, quando um de seus usuários anunciou seu número de telefone gerenciado pelo Community para milhões de visualizadores. Thomas ainda lembra o dia. Foi um sábado à noite, por volta de 11 da manhã... Não, 11 da noite. Quando vimos um fluxo, né? Uma chegada muito grande de... Uma chegada de usuários pegou-nos de surpresa e depois de 10 horas, mais de 400 mil usuários tinham se cadastrado. Esta entrada de usuários iftrissou o sistema de formas não esperadas, especialmente quando veio... Especialmente com relação às suas integrações upstream. O que é que seria uma integração upstream? Eles tiveram que consertar o sistema para garantir que não iria sobrecarregar sistemas externos. Ah, sim. Então, uma coisa era 400 mil entrando no sistema deles. A partir do sistema deles, ia para outros sistemas de outras pessoas, de outras empresas. Talvez ali é que tivesse problema, porque talvez esses outros sistemas aqui não usavam a maravilhosa máquina virtual do Erlang, que aguenta esse tipo de coisa. Eles tiveram que corrigir o sistema para garantir que não iriam sobrecarregar os sistemas externos ou... Ah, tem isso também, né? Às vezes tem alguns serviços que são gratuitos ou mesmo pagos, mas que eles têm os limites de chamadas de API. E isso... Então, não poderia passar os limites de API que eles eram obrigados a obedecer, né? Conformar não é um termo. Eles eram obrigados a obedecer os limites de API. Esse evento também deu a eles insights sobre os tipos de picos e padrões de tráfego que o sistema teria que gerenciar em escala. A engenharia inicial... Não, agora eu entendi. Jeffrey Matias, que foi o... Acho que alguém que foi contratado para ser engenheiro na empresa logo no início. pediu... Pediu... Urge é uma coisa que eu não... Deixa eu... Gosto de aprender junto com vocês. Como é que seria urge? To urge? Não. Aqui é to urge. Incitar, instar, insistir, impelir? Não. A gente tem persuadir. Eu acho que persuadir é o melhor. O Jeffrey Matias persuadiu os dois caras lá do início, que eu já esqueci o nome deles, mas são Thomas e Austin, persuadiu Thomas e Austin a quebrar sua aplicação em diferentes serviços, deixando mais fácil escalar cada serviço individualmente. E ele, o Jeffrey e o Thomas, decidiram ter aqueles serviços, fazer aqueles serviços e se comunicarem através de filas de mensagens, isso que é o que o RabbitMQ faz, né? Os próximos milhões de usuários. Em outubro de 2018, então nove meses depois de eles começarem a fazer em LX, a companhia, a empresa recebeu funding, né? Financiamento. E o novo time de engenharia, recentemente contratado de cinco pessoas, apenas cinco pessoas, que é uma coisa interessante que de vez em quando vem na comunidade, né? Que, ah, tem pouca vaga de LX. É, talvez tenha pouca vaga de LX justamente porque não precisa de muita gente para fazer coisas muito grandes. Então, os cinco pessoas começaram a dividir a aplicação original em serviços que poderiam gerenciar aumentos bruscos na demanda e operar em grande escala. Logo depois, eles tiveram seu próximo desafio em mãos. O Metallica contratou a plataforma e eles iriam fazer o lançamento inicial com seus fãs em 1º de fevereiro de 2019. Então, mais ou menos um ano depois, né? Eles começaram a igualixir. A equipe está feliz em relatar que o anúncio foi um sucesso sem nenhum soluço, sem nenhum pequeno problema na parte deles. Na época, eram cinco engenheiros de back-end que gerenciaram e lidaram com tudo do design arquitetural e desenvolvimento até configurar e operar toda a infraestrutura. O Community foi oficialmente revelado em maio de 2019. Então, quer dizer, interessante. Na época, era só para alguns poucos clientes, né? E depois disso, que foi oficialmente revelado, aí sim atraiu centenas de estrelas da música. Deixa eu ver o que tem nesse link aqui. Das centenas de estrelas da música. Ah, que legal! Saiu na Billboard. Isso aqui parece uma matéria com... Não, é assim mesmo. A fonte está muito pequena, né? Quem são essas estrelas aqui? Eu não conheço. Aqui é o Paul McCartney. Esses aqui parecem os Jonas Brothers, é? Não sei. Mas não conheço todo mundo aqui, não. Atraindo centenas de estrelas da música, logo depois, 14 meses depois, Barack Obama tweetou para milhões seu número de telefone que estava por trás do Community. Então, foi aquele tweet no início. A arquitetura atual, né? Isso aqui, como eu já disse, é de fevereiro de 2020. Não, 2021, né? É. A arquitetura atual. Hoje, mais de 60 serviços com responsabilidades distintas estão por trás do Community, como um hub de mensagens entre líderes de comunidades e membros, gerenciamento de dados de usuários, serviços de mídia, vídeo, audio e imagens, sistemas para o time interno do Community, ciência de dados e aprendizagem de máquina, billing, cobrança, administração, etc. A grande maioria desses serviços roda LX com Python cobrindo os pontos de fim de data science, machine learning e Go no lado de infraestrutura. Então, veja, eles não deixaram totalmente Go. Agora é LX, Python e Go. O RaptMQ gerencia, manipula a comunicação entre os serviços. Essa fila de mensagens que tem Erlang por trás, que é o RaptMQ, é responsável por fazer o broadcast de mensagens e agir como seu backbone RPC. RPC é Remote Process Communication. Ah, esse aqui é o cara que eu falei, que eu já ouvi falar da da Community, o André Leopardi, veio aqui para o LX Brasil 2019, acho que ele deu a última palestra do LX Brasil 2019. Então, RPC, Remote Procedure Call. Mensagens entre serviços que são codificadas, mensagens entre serviços são codificadas com buffers de protocolo via de Protobuf Elixir Library. Então, eles usam essa biblioteca em LX chamada Protobuf Pure Elixir Implementation of the Google Protobuf. Então, é algo feito pelo Google. Inicialmente, eles usaram a biblioteca GenStage para fazer interface com o RaptMQ, Brasil, mas eles migraram para o Broadway, que é a biblioteca de mais alto nível. No último ano, André Leopardi, um dos seus engenheiros, descreve seus desafios. Nossos sistemas, nosso sistema tem que lidar com padrões de tráfego diferentes quando está recebendo e entregando dados. Dados que chegam, podem chegar a qualquer tempo e estarem sujeitos a picos causados por eventos específicos powered, levados por ações dentro de communities, de comunidades, eu acho que é comunidades dentro do site, né? Por outro lado, entregamos SMS em coordenação com parceiros que impõem diferentes restrições em volumes, limite de taxa, etc. Ele continua, tanto Jane Stage e Broadway têm sido essenciais em fornecer abstrações para lidar com estes requisitos. Eles fornecem backpressure, não sei o que é isso. Garantem, deixa eu ver se eu consigo traduzir backpressure, mas vocês têm que ver um monte de coisa aqui, né? Back pressure. contra-pressão. Eles fornecem contra-pressão, garantem que os picos nunca sobrecarregam o sistema e garantem que nunca mandamos mais mensagens do que a quantidade definida por nossos parceiros de entrega. À medida que eles implementaram os mesmos padrões de novo e de novo em diferentes serviços, eles descobriram que o Broadway fornecia a abstração ideal, o nível de abstração ideal para eles. Seu serviço mais demandado, o Ruby de mensagens, é powered. Quer dizer, é mantido, tem apenas cinco máquinas por trás, eles usam Apache Mesos, nunca ouvi falar também desse Apache Mesos. Programming, against your data center, like, as syncopal, or resource, abstract CPUs, não sei o que é o Apache Mesos, usam Apache Mesos para coordenar os, como é que traduz mesmo, deployment? Usa tanta palavra em inglês, implantações, não é assim que a gente traduz, né? Hoje, geralmente, a gente fala deployment mesmo. crescendo o time. O time de engenharia do Community tem visto crescimento estável nos últimos dois anos. Hoje, são 25 engenheiros de back-end, a maioria sendo desenvolvedores LX, e a companhia se estende além de 120 funcionários. Carl Matias, que se juntou ao time logo no início, acredita que os desafios que eles encontram e a excitação por trabalhar numa nova linguagem tem sido positiva para contratar talento. Ele detalha, tentamos contratar os melhores engenheiros de produção que podemos, às vezes eles sabem LX, às vezes eles não sabem, nossa equipe geralmente tem visto que aprender LX é uma experiência positiva e excitante. A equipe também é feliz e confiante sobre a estabilidade que o LX fornece. Carl adiciona, os supervisores de LX têm nossas costas, têm nos coberto toda vez que alguma coisa dá errado, os supervisores ele está falando lá dos supervisors do OTP. Eles automaticamente reestabelecem conexões com o RabbitMQ, eles garantem que as conexões de bancos de dados eles gerenciam quando as conexões de bancos de dados caem, etc. O sistema nunca deu errado ao ponto de nossa camada de infraestrutura ter que Kikin Head to Kikin O que é o Kikin aqui? Chupar Não, essa tradução está ruim, né? O sistema nunca deu errado ao ponto do nosso sistema de nossa camada de infraestrutura Head to Kikin talvez seja reiniciar. o que tem sido bem refrescante, né? A equipe de Kermunit terminou nossa conversa com uma observação curiosa. Então, isso quer dizer o quê? Que o Valim se reuniu com esse pessoal para conversar sobre isso, para escrever esse post. Eles tinham acabado de derrubar sua primeira implementação do sistema, aquela que recebeu um pico inesperado de 400 mil usuários num sábado à noite. Thomas concluiu É bem fascinante que o serviço que nós implementamos enquanto estávamos aprendendo a lixir tem rodado e operado em produção e tem dado tudo bem mesmo depois de todos esses marcos. E é geralmente verdade para todos os nossos serviços uma vez que eles são deployados instalados nós podemos na maior parte do tempo principalmente esquecê-los. Esse aqui é o estudo de caso do LX na Community vou deixar no link do vídeo o blog post do José Valim. Até mais.